Dois homens em uma moto conseguiram escapar de uma perseguição policial na segunda-feira, ao atravessarem a ponte que liga Epitáceola de Acobirra, na Bolívia. A dupla é acusada de praticar roubos no Brasil. Um vídeo divulgado pelo jornal eletrônico Auto Acre, com sede em Brasileia, mostra o momento em que a viatura persegue a dupla em alta velocidade, e um outro veículo policial fica posicionado estrategicamente, fazendo uma barreira. Porém, os bandidos conseguem desviar da caminhonete da PM e atravessam para o lado boliviano. Os bandidos chegaram a atirar contra a polícia. A Secretaria de Segurança Pública do Acre reforçou o trabalho policial em Brasileia e Epitáceola, depois da onda de roubos e assaltos nas regiões e após os protestos das duas cidades contra a violência. Legenda Adriana Zanotto